e aí 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 beleza Jotinho aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez aqui pra vocês mais um vídeo nossa série de Liga X Y Z episódio 32 de nossa série gente meu Deus do céu mano deixa seu like sério que essa série tá muito épica e mano merece muito like vamos deixar seu likezão aí se você deixa seu like comenta hashtag like se vocês querem um salve comenta hashtag salve e comenta aí todo mundo comenta abóbora comenta todo mundo abóbora eu quero ver quem quem comentar abóbora mano sério eu vou dar um coraçãozinho e vou responder todos vocês então todo mundo comentando aí agora que é importante e galera baixo aplicativo do canal para Android tá primeiro link da descrição se você não baixou ainda baixa lá que é importante porque você receber tudo que for de vídeo novo aqui no canal muita coisa da hora então mano baixo aplicativo aí que é nóis fechou bom pessoal no episódio anterior do que se você não viu confere lá com o episódio mais dinâmico o episódio mais não foi tão focado no mod foi um desafio lá que teve que é mano teve um cara que me desafiou então se você não vê esse vídeo vai lá assistir que é muito importante lembrando que o canal tá assistindo dois vídeos todos os dias umas 14 outras 20 horas eu fiquei sempre ligado hoje a noite tem o que mano hoje a noite aqui no canal tem torneio pokémon então fique ligado porque mano o bagulho aquele louco a batalha frente né de cá então lembra lá e galera segue no meu instagram e no meu twitter que é muito importante que vocês quero por dentro de tudo que acontece aqui no canal e nos próximos vídeos eu vou não acho é eu vou colocar nesse nesse vídeo que o desenho do inscrito que ele me mandou lá do twitter não lá no instagram né ele me mandou lá no instagram inscrito aqui pra ir pro canto dos inscritos então vamos colocar aqui o desenho dele para o chave do bagulho tá ligado o que é que a gente vai fazer hoje hoje a gente vai voltar voltar aí em busca do nosso mil tá porque eu quero ver se eu começo já capturar esse meu chute já faço logo esse meu chute para poder ficar livre aí e é isso tá gente para mim sei lá cumprir essa jornada logo eu quero muito né gente que eu quero muito e deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no correio é não tem nada gente triste tá ok beleza eu só preciso de um pai eu já tenho uma placa aqui beleza vamos agora a colocar aqui o primeiro escritão os primeiros filhos da nossa próxima uma galera o inscrito de hoje é o pedrinho 28 06 tá aqui tá ele mandou lá no instagram e olha só como ficou o desenho dele ficou muito top mas ele fez aí os bagulhos e tal então é isso galera se você quiser também aparecer aqui no cantinho dos inscritos só mandar seu desenho lá no instagram no twitter e aproveita e segue lá que é importante tá tudo na descrição e é nóis gente então como eu falei pessoal hoje a gente vai lá em busca desse mil tá pra ver se a gente consegue capturar esse mil que mano sabe tá tá complicado gente tá tô com pokébolas aqui pra noite tô com com nossos outra bom tô com as pokébolas rápidas a a porque bolasinha lá tô tudo ok deixa eu só guardar isso aqui né que tá aqui no nosso baú e gg gente agora a gente vai lá em busca desse mil como sempre vai ser uma bata uma busca insuportável do que tipo assim eu vou no último no vídeo que eu encontrei esse mil um mil que eu acabei matando né triste tururu e tal de acabou com o que foi muito cedo demorei tipo uns três horas para encontrar ele e mano sério é complicado ele demora três horas só para contar um pouco eu fiquei tipo mano e aí depois se matar é muita a mão sai porque morai é chato posso nem nem pegar meu táxi de boa e voar por aí e você de um pouquinho mozinho tal para tal pegue então gente eu vou ver mais por esse bioma que vocês comentaram aí tem uns três comentários que o bioma de floresta também é fácil aparecer então a gente já vai dar uma conferida aí tá tudo tá eu tenho que saber se encontra um pikachu né gente porque eu desafio do terno aí para a gente montar o time também e um pikachu a gente encontra também nesse bioma aí né gente o desafio do terno lá eu preciso do raio chute eu preciso ficar chute pra gente poder evoluir pra raio chute lá na pedra na pedra que tem lá de bagulho ou então se a gente encontra raio chute já direto mas essa é uma coisa mais sortuda do mundo do universo paralelo do pokémon que pra mim é tem que ser sorte porque o jeito que eu tenho azar nessa série sério do jeito que eu tenho azar nessa série é que é bem capaz de encontrar 50 mil e eu matar um 50 tipo é gente é triste tá vamos ver aqui vamos encontrar e gente se você não está acompanhando a série você entrou conhecer o canal agora ele caiu de parar aqui na série confere aí a playlist de todos os outros vídeos que você tem ali de liga x1 no canal a playlist aí no canal mano tem muita série da hora tem muito vídeo da hora para vocês tomando se inscreve aí que é importante vão chegar 200 mil inscritos o mais rápido possível e heróis fechou galera então mano vamos procurar esse mil gente eu vi que para encontrar o mil a gente pode encontrar em floresta vai ficar lá embaixo só que eu vou treinador a gente pode encontrar em floresta ou então em em savana não é em jungle tá só que tipo assim dia com um bioma que essa eu nunca encontrei nada de nem nem eu me encontro em dia voltar então ela não é um bioma meio que em descoberto aqui nesse mundo ninguém eu acho que encontrei um bioma de jogo ainda então é triste gente é triste bom pessoal fazer o seguinte quando eu encontrar se encontrar o mil e tal eu volto com vocês vou ficar procurando aqui e passar aquela década não serve como sempre né porque tipo é triste sério é triste você procura um pokémon e o pokémon tipo dá um dano pra você tipo e quando você encontra você mata tá ligado é triste é fazer o que né nem todo mundo tem a felicidade de encontrar um pokémon e tipo capturar ele já de cara assim é normal tá eu acho que eu vou caminhando que a minha voz mais fácil encontrar por baixo que por cima né gente galera eu acabei encontrando aqui o mil pera pera vamos jogar nosso nosso fogo nosso nosso táxi irmã fica reto meu deus tá gente calma agora a gente vem mochila pokebola vamos jogar essa pokebola rápida nele porque é dá mais chance pra gente pode capturar logo de cara com essa pokebola rápida porque vocês comentaram aí já tem e eu capturei o mil a gente funcionou mano eu capturei o mil sério e também esse foi bem mais sócio do que o outro galera não é tão fácil mas beleza mano eu capturei o mil agora a gente já pode ir em busca do minuto no próximo vídeo a gente vai fazer a máquina de colar e depois a gente já não lembro qual a máquina aí tá eu não sei se é máquina para clonar eu acho que a máquina ou a máquina de é eu acho que a decone mesmo deixa eu ver isso aqui é pior que eu tô com o bagulho desabilitado aí depois eu habilito e vejo mas é uma máquina que dá para clonar os pokémons e acabar com que leve faça com que o mil se transforme no meu tio mano mano top gente aí vai ter o meu tio eu não tô acredito nisso meu Deus tá foguinho não foi entra tá já dá um barra pc aqui barra pc olha ele aqui galera quando não tem que comentar o nome tem que eu quero comentar o nome para esse mil sério na moral olha isso dá para subir nele não não tá olha isso level 50 deixa eu ver qual qual os bagulho dele status ele é calmo felicidade dá 100% crescimento dele ele é comum ele paralisa os pokémons ele é difícil de não sei tá aí tempo é piscico vai pais que mega push transforme e pode uma fruta eu vou humilde no caso é muito a gente vai ter que fazer vou voltar aqui para minha mansão para o meu você porque eu não tô tomando sério eu não faço tempo conseguir gente sério para aparecer isso é impossível depois que eu peguei esse lendário é quem sabe eu peguei esse lendário aqui o papo capim tá minha sorte nessa série mudou é tipo eu tô conseguindo pegar os pokémons sem matar a gente tipo lá só passou de mim entendeu quando hashtag adeus azar na moral gente comenta também mano comenta eu vou deixar ele vou deixar encontrar esse pouquinho aqui mesmo ele é um mil vem 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 não vem cá perfeito opa vem cá isso vamos tá vamos dar mais ataque um louco mano ele é muito bom gente não é um mil né também gente já tá indo tá te dar um mil é um mil entendeu ele vale mil e piada em graça do meu Deus do céu são muito humorista gente mano na moral merece muito like esse vídeo merece sei lá tá mano 700 likes mil likes mano deixa muito like manda seus amigos deixar lá e compartilha nossa mano na moral galera nossa senhora eu tô feliz demais gente eu tô feliz mano eu queria só acertar você porque sério mano nossa equipe tá muito forte gente sério nossa equipe pokémon tá muito forte que pokémon é um que isso daí que sai daqui mano um gol de aqui no caso né a evolução já eu acho tá esse é o mega puxa nega puxa fraco eu vou testar os ataques nesse coisa aqui um pouco fraquinho tá bem acho que a gente vai ter que ter uma mudada depois não vai se transforma o louco esse transforma não se transforma em outro porque eu vou e eu tipo eu tô com os ataques é um não gostei são como é que eu volto normal como é que eu volto normal mano eu consegui me transforma no gol dentro imagina tem um cara com um pokémon maior forte eu me transforma nele e mato ele olô gostei dessa tarde gostei desse ataque é bom pra gente usar eu gostei 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 da gente mas vamos pegar esse vídeo por aqui meu nossa meta foi colocou mano sério para nossa moral pouco bota minerar aqui dentro olha eu falo de minerar tem um bagulhinho aqui veja e é safir gente sério não você vai lá na minha casa e vamos ver mano sério eu tô tão feliz que esse é um mil a também tem que colocar o nome do meu do meu blastoise né barra pc aqui o meu blastoise que tem que colocar o nome para ele que vocês comentaram aí vocês comentaram colocar o nome dele de tartaruga ninja tá então colocar aqui tá tá tartaruga eu vou colocar tartaruga ninja não dá para colocar ali vou não sei lá irineu pronto esse nome eu decidi esse é o irineu porque ninguém ninguém sabe o nome para ele se você não sabe o nome para ele tem entendeu era para ser uma piada engraçadinha e tal beleza tá ok qual o lendário ali nossa eu vou pegar outro lendário porque eu não posso mais trocar lendário não só tem um dois lendário ali me ver vamos pegar esse vamos pegar outra lendário eu mandei do que eu tenho ele respondo aqui olha só em cima do portal tá vai espera aí beleza mochila porque bola porque bola rápido eu vou ver se a gente consegue capturar já na porque bola rápida mas a gente ficou com dois lendários e a gente viu qual o melhor mas o papa capítulo já tem nome né gente tá eu eu acho que vou matar esse lendário só só de raiva tá dando assim nossa será que ele vai fazer dado alguma coisa acho que não né é realmente acho que é dá a dar a daí eu acho que o meu tá mais forte que esse então é porque se eu tô matando ele é porque tá dando se eu matei um lendário eu matei o lendário é porque eu quis tá gente porque eu quis mas vamos pessoal vamos ficar com esse vídeo por aqui espero que vocês estão curtindo esse episódio foi muito épico na moral sério a gente conseguiu capturar o mil no próximo episódio já vai buscar de criar a máquina e vai transformar ele no meu tio pra clonar ele acho que é uma máquina de cônica a gente tem que fazer comenta aí que tipo de máquina pra fazer pra que a gente já consiga fazer o nosso meu tio já fica um pesaço nessa série mas a gente vai ficar com o meu tio dois ainda mano vai ficar com medo mano eu não quero nem imaginar mano aí mano ó pra quem tá perguntando em relação a batalha contra o montalvão montalvão tava com a família dele depois montavam ficou meio que doente então acabou que não deu pra gravar tá gente mas eu vou estar gravando essa batalha contra o montalvão imagina de fazer essa batalha contra o montalvão eu com o meu tio meu Deus do céu nossa eu não quero nem imaginar o jeito vai ficar ok mas é isso é isso que vocês gostam desse vídeo valeu falou e eu fui